Salve quebrada! E aí, como é que cês tão? Tão tranquilo? É isso aí, então. Então é nóis. Faz tempo que eu trago um vídeo pra vocês aí, né? Foi uma ausência aí, mas... Tá ligado, né? Problemas técnicos, né? Mas vamos jogar um codizinho, né, mano? Na ranqueada aí. Vamos ver se a gente faz uma boa gameplay aí. Quando eu achar, eu já volto. É nóis. Tamo de volta. Voltamos aí. Mapinha top, isso aqui. Eu não sei se eu vou jogar de sniper, se eu vou jogar de assalto. Vamos jogar... Ah, jogar de sniper. Não sei se eu esqueci de configurar, mano. Mas vamos aí. O cão está dentro! Nós perdemos o leite. Nós tínhamos o leite. Não está preso. Não está preso. Reloadando. Coloca-me. Vamos lá. Vamos lançar um pouco. O que é isso? O que é isso? a água na pistola eita mais da sniper caralho velho eu perdi jovem oi amando até comentar um pouco se brilha aqui mano não é possível pega esse jogo não é melhor ou menos economiza bateria caralho me online passam ali gostaram também Ah não! Imbando a mask! Me envolve! Enfim! Ah não deu! Ah não deu! Ah não deu! Be advised! E aí Nossa, deu um lag aí, mano. Meu Deus! Estou debaixo! Vem fora, time. Os caras atirando em mim, tá doidão. Estou morto! Reloadando. O target está em frente. O EV recon pronto para deploiamento. Vem online. O carro está em frente. Está demorando para mirar a sniper. Está demorando, mano. Não sei o que é, mano. Não sei o que deliria isso. O carro está mirando rápido. Se você souber, é isso. Me dá um adito aí nos comentários. Aplausos. Aplausos. We are failing this mission. Calma, need backup. Acabou. I don't know. Não sei o que é, mano. Estou demorando muito. Contacto enemy! O que é isso aqui? Eu vou jogar de assalto, mano. Capture os objetivos. Dominação. Nós capturamos A, o inimigo pegando C. Nós capturamos A, o inimigo tem Charlie. Reloadado. Nós capturamos o Bravo. Está vindo aqui nas costas e errou, né? Está ligado com A. Nós capturamos B, perdendo A. Nós tomamos o lead. Reloadado, cobre-me. Reloadado, com a UAB recon, standing by. Repetindo, UAB recon. Ah, não errou de bom, mano. Eu vi que o fai, mano. Reloadado, B. UAB online. Nós perdemos o Bravo. Atenção de frente. Capture Charlie. Vamos perto, lutem mais. Nós perdemos o lead. Atenção de frente. Program. seiner nasil de frente. Ah tá chulão? Ah não, ele não. Ah tá chulão. Enfim Enfim E aí Mãe Faço de volta Faço de ataque Apesar de um desfile Um desfile Faço de ataque Mas um desfile Não tem problema Tem-se Parabéns E aí Enfim 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 Eu pego Tá bom? Tá bom, tá pronto para a próxima corrida. Apenas os objetivos. O inimigo pegando A. Apenas o inimigo tem A. Apenas o inimigo tem A. Za pé fé preso! Apenas o inimigo tem belazado! Apenas o inimigo tem A. Desculpa! Apenas o inimigo tem A. Apenas o inimigo tem B! Nossa, estou muito ruim. Minha mira está tremendo. Estou ficando meio cego também. Vamos ver se o cara vai aparecer. Pegou só um. Que droga. O Recon está estando por. Acabou o Alpha. Os inimigos do UAV estão espetados. Veja o nosso jogador pronto para matar. Vem aqui. Ah, errei. Nossa. O cara foi bem. 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 Acabou o lead. Nós estamos capturando o B. Perciando o Charlie. Nós capturamos o B. Nós tomamos o lead. Nós perdemos o Charlie. A equipe do inimigo do UAV está encontrado. Estou morto! O inimigo do Jack! Estou tentando matar os dois ao mesmo tempo. Estou tentando matar os dois ao mesmo tempo. O cara foi matando só um. We capturando o C. Todas posições estão deslancadas. Estou capturando o C. E aí Acho que a gente foi bem né? Não morri tanto E aí E aí E aí E aí E aí Opa já foi para o veterano 4 E aí E aí E aí A escola 17 Eu matei 33 tá bom E aí Tá bom mas tá ruim né E aí E aí E aí E aí Eu nem usei essa pistola ainda Eu vou começar a usar ela também E aí E aí E aí E aí Dominação Ah, já acabou a munição, mano. Ah, não é? Essa arma aqui acaba rapidão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Está espetado. Estou morto! Estou morto! Estão mortos. Estão me capturando. Estão mortos! Estão mortos! Eu estou morto. Estou morto! Aparece-me. Ah, que mata o urso. Toga está em frente! Lançando o Alpha. Boa trabalho! Estou preparado para o próximo round. Boca de arma? Não, eu quero usar a pistola também, né? Capture os objetivos. Estamos capturando o C. Capture o Charlie. O inimigo tem o Alpha. Você está pegando o Lee. O inimigo está pegando o B. Estou trecho! O inimigo tem um bravo. Assim, o inimigo vai ser encontrado. Vou me marcar! Vou me dar! Eu me matava! Isso horrível! Meu amigo! Vou me dar uma, Ju! Vou me dar! 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 UAB, registra! UAB, registra, registra! UAB, registra, registra! UAB, registra! UAB, registra! Reloadando! ó mentira que ele me matou cara esse cara é bom hein cara você não viu que eu tô perdendo para ele eu tenho que tirar a sua arma não é possível tá dando muito pouco dano tá demorando para matar os caras olhei para o outro lado me foi de a a a a O que é isso? Corre! 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 Se vir, vamos matar. Ah, não deu. A pistola que não abora a parede. Vai no final. Estou deslizando tudo. É o inimigo, UAV se observo. O gnome está em cima. A justiça do Chantou. Eu estou desvadindo. Trouxe o Bravo. Desenvolvindo um arco. Para levar um arco. Sistema à delineação. Apesar umI, UAV se espera. Desligado. Estou. E aí E aí E aí Finalizei ainda E aí E aí Brincadeira E aí 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 Comprei só leve, serve pra quê? Muita precisão, controle. Outro tipo de silenciador, será? Eu vou usar, até fazer um teste, né? Vamos ver, isso aqui. Emissão de balas, vou atirar. Emissão... Eu acho que assim tá bom, fazer o teste, né? Vamos ver se tem alguma coisa lá na pistola. Eu acho que não. Vamos ver. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Acho que falcança, né? Tem esse aqui, né? E aí, vamos ver. a nossa queria ser horrível por uma coisa eu tô nem querendo colocar isso aqui também vou fazer um teste mas bem provável que eu vou tirar essa churra essa camuflagem tá feiando ela tá mais da hora a camuflada tá bom tá bom por enquanto do outro lote aqui esse aqui eu não sei qual que é melhor aqui para ela não se souber me dizer nos comentários qual que seria top para ela vou colocar isso aqui né não sei se muda alguma coisa mas só isso que ele veio aí tá não tem que jogar mais cola para liberar mais as coisas a segunda hora eu tô com a bazuca nem usei a bazuca o que é isso aqui é onde é velho não é onde é velho fica com essa mesmo eu vou colocar outra partida senão fica muito eu vou com essa aqui agora é domination também se eu vi está capturando alpha está capturando A inimigo está pegando C inimigo gosta Charlie está capturando B nós estamos pegando o lugar está capturando Bravo O que é mais doido? Reloading! Capturing C. Losing A. Capturing C. UAB online. Reloading. Cover me. Losing A. We lost A. A 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